Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Jornal da Cidade desta terça-feira, dia 7 de setembro, dia da Independência do Brasil. E por falar nesta data tão importante, nós produzimos uma matéria que mostra o significado desse dia. Confira! Ouviram do Ipiranga as margens flácidas, de um povo heróico, o brado retumbante, e o sol da liberdade, em raios fúlgidos, brilhou no céu da pátria nesse instante. A Independência do Brasil aconteceu em 7 de setembro de 1822, quando Dom Pedro I proclamou o grito da Independência, Independência ou Morte, às margens do rio Ipiranga, na atual cidade de São Paulo. Com isso, o Brasil rompeu a sua ligação com Portugal e consolidou-se como nação independente. Foi por causa da possibilidade de recolonização do Brasil que o nosso processo de independência iniciou-se. A elite econômica do país, nesse caso a elite do Sudeste, não aceitava essa possibilidade porque afetaria seus interesses econômicos. Negociações estenderam-se durante 1820 e 1821. Mas a partir de 1822, o sentimento separatista começou a ganhar força. Quem encabeçou a Independência do Brasil foi o príncipe regente Dom Pedro. A medida que a situação foi tornando-se irreconciliável, o príncipe foi convencido a liderar o processo de independência do Brasil. Em 7 de setembro de 1822, a situação mostrou-se insustentável e o regente declarou Independência. O nosso processo de independência não foi pacífico, uma vez que houve resistência, o que resultou em batalhas em locais como Bahia, Pará e Cisplatina, atual Uruguai. As tropas ditas brasileiras venceram e conseguiram subjugar os movimentos de resistência. Portugal acabou reconhecendo nossa independência em 1824, depois que os ingleses mediaram um acordo entre os brasileiros e portugueses. O Brasil, como nação independente, organizou-se como uma monarquia e Dom Pedro foi aclamado e coroado como Imperador do Brasil. Assim, a partir de 1822, ele começou a ser Dom Pedro I. O 7 de setembro é um dia extremamente importante para a nossa história. A memória coletiva em nosso país consolidou essa data como o dia em que Dom Pedro realizou o grito da nossa independência, sendo esse acontecimento um marco de fundação do nosso país. Apesar disso, os historiadores atualmente não têm certeza se Dom Pedro realizou de fato o grito do Ipiranga. Sendo considerado um dos marcos fundadores, a data é entendida como um momento importante para a memória coletiva do brasileiro. E por isso, deve ser celebrada. Parabéns ao nosso editor, Huiter, pela edição dessa matéria.